Olá, Ray falando aqui Hoje eu queria mostrar uma build aí do Cruzado É uma build sagrada Que eu costumo chamar ela de Perma Fúria do Paraíso A ideia dessa build é você chamar Fúria do Paraíso E assim que ela estiver acabando A sua recarga vai voltar E você pode chamar ela logo em seguida Para essa build funcionar Você precisa ter alguns itens Eu vou mostrar aqui o que eu estou usando Destino dos Perversos Para ter dois raios da Fúria do Paraíso Dois raios adicionais O Eberli Carbonizante Para reduzir a recarga da Fúria do Paraíso Eu recomendo também Ataduras do Ceifador Para quando você pegar um globo de vida Você gerar ira Estou usando 5 partes do Akan Com o anel da Grandeza Regia Para ter o bônus de 6 partes E uma cinta de Harrington Para dar um burst no dano Um anel de Jordan Com habilidade sagrada E eu estou focando em dano sagrado Como eu disse Eu tenho no meu amuleto, no meu bracelete E no meu anel Também para essa build é importante você ter A recarga das habilidades Focar um pouco em recarga de habilidade Eu tenho a pedra aqui No meu capacete Eu tenho também no meu shoulder Aqui no meu ombro E na minha luva Em pontos de Paragon aqui Eu foquei na primeira aba Velocidade de movimento E um pouco de vitalidade Na aba de ataque Redução de recarga Depois dano crítico e chance de acerto crítico Em defesa Eu coloquei resistência a tudo Vida e armadura E utilidade dano em área Redução do recurso E vida por acerto A build que eu estou usando aqui Bom, para essa build O dano principal É causado pela fúria do paraíso Junto com o punho do paraíso Que eu escolhi Eu estou usando o punho do paraíso Com a runa fonte divina Para gerar ira Eu estou usando a habilidade provocar Com a runa carregado Para ter um burst de dano elétrico A leis da bravura Eu estou usando Junto com a runa força implacável Para reduzir o custo de ira Em todas as habilidades A investida com corcel Com a runa tolerância Para uma movimentação melhor A fúria do paraíso Com a runa ascendência Que aumenta o raio E o dano dela O campeão de acarate Com a runa profeta Essa runa é uma runa mais defensiva Foi uma opção minha Se você quer uma coisa mais agressiva Você pode usar a runa incendiário Que está muito boa A encarnação do poder Ou a acelerado As passivas Força do paraíso Eu estou usando aqui a irado Essa daqui é uma opção Aqui você recupera bastante vida Causa sagrada Para aumentar o dano da arma E quando você causa um dano sagrado Você recebe uma cura equivalente A 1% do seu total de vida Bem legal isso aqui E o longo braço da lei Esse aqui ele aumenta a duração Do efeito ativo das leis Em 5 segundos Então você tem 5 segundos da lei Mais 5 segundos da sua habilidade Que dá um total aí de 10 segundos Bom A ideia da build Como eu estou aqui com o set jacarate É ficar na forma do campeão jacarate Por maior tempo que você conseguir Então eu vou ligar aqui E aí você pode spamar Suas habilidades aí Tá Aí gasta metade da ira Fica bem tranquilo E quando o campeão jacarate Terminar Você vai ligar a lei Você vai ligar a lei E aí você vai ter uns 10 segundos de redução Na ira ali também Me sempre chamando a fúria do paraíso Aqui eu estou com 32.62 na redução de recarga Eu já me senti confortável com essa redução Para poder chamar as habilidades Tá sempre chamando aí Bom a build é essa Eu vou mostrar aí algumas fendas que eu fiz Bom vamos lá ver na prática como é que fica Bom eu estou numa fenda aqui no suplício 4 É Eu já Trombei um pack logo de cara Eu ligo o campeão jacarate Ligo a fúria do paraíso E começo a spamar o punho do paraíso É Assim que quando acaba o campeão jacarate Você pode usar a lei Para continuar spamando aí o punho do paraíso E sempre lembrando de deixar ligada A fúria do paraíso aí Para dar um dano em área É Essa build ela tem um AOE muito forte Porque É muito intenso É muito forte Bom e a rotação é essa Sempre deixar o A fúria do paraíso ligada aí E Espamar o Punhos do paraíso E quando você começa a ficar com pouca fúria Você usa o provocar para recuperar a fúria Você usa o provocar para recuperar a fúria E pega os globos de vida Com abraçadeiras do ceifador Ah Bataduras do ceifador Que você vai regenerar a ira Bom aqui já é um suplício 5 Tá Também dá para fazer tranquilo aí Sem nenhum problema Ah Ah Com esse campeão de akarate com a runa profeta Você ganha muita defesa Então Para esse suplício 5 Suplício 6 É bem útil aí Para te manter vivo Bom a build é essa Se você tem uma sugestão Algum comentário É Ela é uma build que serve como alternativa aí Da build shotgun sagrada também Ah Para quem enjoou dela Ou quer tentar alguma coisa diferente Ah Se você gostou do vídeo Deixe um joinha aí Se inscreva no canal Para receber as atualizações E é isso aí Eu vou deixar o vídeo rolando aí Numa velocidade Mais Rápida E é isso aí Até a próxima E é isso aí Tchau E é isso aí E é isso aí